Vamos dar uma olhadinha aqui na praça. Vamos dar uma olhadinha aqui na praça. Ô cachorro! Ô cachorro! Parece ter dinheiro, viado, esse mano aí. Ô cachorro, tá ouvindo nóis? Tá afim de ganhar a CPR não? 0800? Aí rapaziada, é o seguinte, mano. Antes de iniciar o vídeo aqui, mano, vou pedir pra você se inscrever no meu canal de live, certo, mano? Vai tá no primeiro link da descrição. Vão lá se inscrever, bora bater a metinha de 10 mil inscritos lá e é martíssima de março, certo, rapaziada? Ó, já fiz algumas lives lá, ó, roubando o banco, pau, roubando geral da RP, ó. Fiz várias lives lá, rapaziada. Então encosta lá, mano, direto eu vou tá fazendo live quinta e sexta. Pode encostar sete horas da noite, seis e meia, esses horários aí que eu vou tá fazendo live zonal lá pra vocês, certo? Então acompanha e tamo junto. Salve, salve, rapaziada! Eu quero ir pra mais um vídeo no canal, certo, mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode se inscrever, rapaziada. Se inscreva no canal, não botar um vermelho aí, mano, e ativa o sininho e tamo junto. Falei um pouquinho embaraçado, mas vambora, rapaziada. É o seguinte, vídeozão de sabadão, entra aí o largado. Aí, rapa, por apenas 50 reais aí, certo? Ele vai tá concorrendo essa CBR 2022. Zera, rapaziada, zera. Não, não, calma aí, vou pegar o celular aqui, cuzão. Calma aí, pega aí, ó. 50 é quanto você pode tá levando essa nave pra casa do ano, entendeu, meus parceiros? Não, não, melhor, melhor, melhor. Pega aí, parceiro, só ganha quem joga. Calma aí, calma aí, fica aí, pega o celular na mão aí, pega o celular na mão. Tem que sair do mato. Pega o celular. Calma aí, vou pegar o celular aqui. Pega o celular. Esse cara é besta, hein, rapaziada. Calma aí, calma aí. Rapaziada, 50 por... Calma, calma, não, 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 não. Pode começar? Pode ir, pode ir, pode ir, cuzão. Calma, calma. Vai logo, parceiro. Nossa, rapaziada, o início de vídeo mais aleatório que vocês vão ver, rapaziada. Ó, não tá tirando nenhum cara que faz rifa, nem nada, rapaziada. É só uma resenha aqui e é marcha, certo? Só pra lembrar, rapaziada. Pra não, parça, pros caras não entenderem errado. Rapaziada, 50% da rifinha da CBR aí já foi concluída, certo, meus parceiros? E tem aquela, hein, mano. Quem comprar mais número vai tá levando essa pistola aqui, hein, meus parceiros? Caralho, você nem deu risada, cuzão. Ah, não, parça. Ah, não. Ô, tá muda aí, tio? Eu tava calmo, velho, tava... Bom, parça, vamos demais, vamos demais. É o seguinte, rapaziada. Rapaziada, falando mais uma vez, não tamo tirando ninguém que faz rifa, certo? Olha lá, não está lá, olha aí. Olha aí meu stories, não isso aí. Rapaziada, a gente não tá zoando ninguém que faz rifa essas caminhadas, certo, rapaziada? Cada um no seu trampo é mais. Vocês acham que eu não queria fazer umas rifas também não, né, rapaziada? Queria, mas por agora eu vejo que não é o momento, certo, rapaziada? É o seguinte, vamos tentar dessa CBR. Nós roubamos uma par de motos nos vídeos dessa semana, rapaziada. E o que sobrou só foi a CBR. E as motos, os caras apagou tudo, tá ligado, rapaziada? O servidor apagou automaticamente, certo? Vamos de marcha, vamos de marcha, cuzão. Depois nós vamos ver. Rapaziada, o servidor deletou todas as motos que nós tínhamos roubado, certo, mano? Porque ficou muito tempo parado num lugar só. Acho que é programação do servidor. E é o seguinte, mano, é... Vamos dar essa CBR aqui pra alguém. Ó o Rick vindo na bota. Ele tá na maldade, ó, no melhor das pratas. Ele tá na maldade, rapaziada. É, né, tá na maldade, no melhor das pratas. Cuzão, vamos pedir um iFood, parceiro. Vamos ver se alguém aceita. Vamos ver, rapaziada. Se o cara aceitar o iFood, nós vamos dar essa motinha aqui pra ele, mano. Entrar como consumidor, McDonald's. Vamos levar a moto do entregador. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui, vamos pegar isso aqui. Vamos finalizar o pedido, certo? E é mais, rapaziada. Vamos ver se alguém tá trampando de iFood e estourar aqui na cidade. Se tiver, vai estourar boa. Porque ele é logo uma CBR. Sem contar o dinheiro que ele vai ganhar na entrega também, né, rapaziada? Então vamos ver de qual que é, mano. Se demorar muito, mano, deixa quieto. É, já vi que não tem ninguém, rapaziada. Não tem ninguém que usa um trampão de iFood. Vamos trocar algum louco mesmo. Vamos, Rick! Vamos, Rick! Vamos ver se hoje dá certo, né, rapaziada? Porque eu já tô duas semanas tentando gravar esse vídeo aqui pra vocês, tá ligado, mano? Só que toda hora dá um desacerto. Uma hora é polícia. As duas vezes foi polícia, né? A primeira eu fui preso. Olha que cara desgramado. A primeira eu fui preso, certo, rapaziada? Da segunda, a polícia logo invadiu. Na hora que nós estávamos guardando os bodes. Aí os caras prenderam todas as botas. Prendeu as armas que estavam lá. Deu trave. Mas eu tenho certeza que agora vai dar certo. Vamos lá dentro da praça. Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha ali na praça. Vamos dar uma olhadinha aqui na praça. Ô, cachorro! Ô, cachorro! Parece ter dinheiro já, esse mano aí. Ô, cachorro! Tá ouvindo nós? Tá afim de ganhar a CPR, não? 0800? Você está aqui faz tempo, cachorro, na cidade? Não. Quanto tempo você faz? Eu acho que nem uma semana. Então, olha aí, ó. Já andou no A dessa já, cachorro? Não. Quer pra você essa aqui? Quer pegar pra você? O que eu nem fazer? Não, fazer nada. Hoje é seu dia de sorte, meu parceiro. Se quiser, vamos lá na garagem, guarda sua CB. Aí você fica com essa. Olha o Rokan lá, o Zé Povinho. Pode ser, cachorro? Deixa ela ali na praça e fica com ela, velho. E aí, como que você quer fazer? Lá na garagem? Vamos lá, vamos lá. Aí, já arrumamos. Ah, desgrama. Ah, desgrama. Esse aí eu não vou falar nada. Aí, ó. Primeiro sortudo. Certo, rapaziada? Já ganhou. Eita, nossa senhora! Eu tô falando, mano, que é difícil gravar esse vídeo. É um vídeo tão fácil, mas se torna tão difícil, rapaziada, que você não tá ligado. Ó, os caras já bateu do Rick lá, já salseiro, mano. Salseiro só, rapaziada. Vambora, tio. Vambora daqui de jeitão, ó. Tutu, mano, tá com a tutu de manobras. Agora a saga vai ser acompanhar esse cara até a garagem, rapaziada. Tá ligado? Vídeosão de sabadão, né? Mesmo aquela pegada dos vídeos das outras semanas. Certo, rapaziada? É um vídeo mais diferenciado. Pra dar, mano. Sei lá, mano. Dá uma diferenciada. Não fica só esse bagulho de roubo, de roubo, de roubo. Olha, olha que loucura. Olha o Rick, olha o Rick, olha o Rick. Olha o Rick, rapaziada. Meu Deus do céu. Vamos mandar o Hornet aí, ó. Nossa, deixa ele. Que esse mano aí da Hornet tá lascado na nossa mão. Pra não ainda trombar ele, ainda vai roubar. É, marcha. Rick, Rick. Eu te mato, Rick. Calma, mano. Vai guardar a CBzona dele. E é, marcha, rapaziada. Vai ganhar a CB Rona no 0800, filho. No 0800. Aê, filho. Tá entregue aí sua motinha. Certo, meu mano? Faz um bom proveito aí. Deixa eu ir no toque aí, vai. Se não toque, pelo amor de Deus. Vambora, rapaziada. Vamos pegar aqui a Porschezona. Vou fazer um bagulho que eu não faço em todos os vídeos, mas eu faço em live. Certo, rapaziada? Que é ir ali na concessionária. Que nós vamos dar uma atençãozinha. Na concessionária, não. Nós vamos ir na mecânica ali, na Usascorte. Que nós vamos dar uma atenção nessa Porschezona aqui, rapaziada. Vai pintar ela, certo? E é mais. Só vou pintar mesmo, rapaziada. Porque ela já tá tunada no full. Já tá tudo certinho. Eu vou tunar ela que eu vou gravar um vídeo agora. Pesado pra vocês, mano. Nós roubando aí, mano. O pessoal na cidade aí daqui de jeitão. Pode crer, mano? Vambora. Vambora, filho. Acompanha, hein, mano. Você que gosta dos vídeozão de RP, já sabe. Deixa o like pra nós. Pra nós continuar trazendo os vídeos de RP aí pra vocês. Tá ligado, mano? E é marcha, hein. Pra quem não segue nós lá também, lá no Kawai lá, rapaziada. Não sei se eu posso falar o nome dessa plataforma aqui no YouTube. Mas pra quem não segue nós no Kawai lá, já vai lá seguir. Certo, rapaziada. E aí, mexa. 11,615. Fala aí, meu mano. Achei como dar uma atenção na Porsche ali? Claro, pô. Caraca, achei de Natal. Falta três, cinco meses pro Natal. É, já tinha que começar, pô. Falta cinco meses aí. Cara, moleque, cachorro. Valeu, mano. Dá uma atenção ali pra mim ali, ô mecânico. Taigona, Taigona, Taigona. Pinta ela de... Sai pro trecho aí. Sai pro trecho aí. Sai pro trecho. Ah, não. Que piloto. É bom, tá ficando junto. Esse cara veio me confundindo com o piloto, rapaziada. Viu me confundindo com o piloto. Ô, pinta ela de... De preto. Pinta ela de preto, cachorro. Demorou? Tá sim. Ah, só pintar. Tá, tá. Qual que é o seu passaporte? Vem, cachorro. Preto fosco. Vai ficar quantos? É, preto brilhante. Qual que é o seu passaporte? Ronde seiscentos aqui. Ronde seiscentos aqui. Deixa a caixinha de Natal. Ah, que caixinha de Natal? O que, rapaz? Vocês nem trabalham, que é caixinha de Natal, é? Oi, Kaique. Ah, menor do coentro. Ah, era um patrão. Só esse pretinho aí é macho. É isso, rapaz. Vou encerrar o videozão por aqui. Videozão de sabadão. Hoje deu tudo certo. Dão um veículo aí pro moleque que tava entrando agora na cidade. E é mais cima de Marte, hein, rapaziada? Vambora. Vai pro trecho pra vocês. Não, não. Não vai cair pro trecho. Não vai num bingo ali, cachorro, agora. Não vai num bingo. Bora, bora aí. Calma aí, cuzão. Demorou. É isso, rapaziada. Vou encerrar o videozão pra aqui. Se vocês gostou, deixa o likezão pra nós. Conseguimos dar o veículo aí. E é, Marte, meus parceiros. Então, vamos lá.